Pessoal, eu tô aqui do lado de cá do meu sítio, aqui do lado dos fundos, né? Eu sempre mostro mais lá pra frente. Aí vim procurar o ninho de angola. Eu achei o ninho de angola lá embaixo. Pra ver aquele pé de manga grandão lá, é um pé de manga, ó. Achei o ninho lá. Já tem seis ovos lá, tá aqui, ó. Aí eu também vi uma angola ali, daí eu vim que ela tá aqui, ó. Bem longe de casa. Minha casa fica lá naquele pé de árvore alto, lá naquela paineira. Acho que é Palma que chama, não sei lá. Minha casa fica lá e onde é que ela tá? E eu vou ter que tirar, né? E colocar na galinha. Porque eu coloquei a angola cuidar dos bichinhos, pessoal. Não foi sucesso, viu? Porque ela abandonou os filhotinhos. Aí ela deixou abandonado, uns morreram, outros tive que cuidar sozinha, daí. Então não dá certo deixar a angola cuidar. Elas são muito andeja, né? Então o certo é pôr na galinha, é isso que eu vou fazer. Eu vou tirar ela daqui e vou levar os ovos pra lá e vou pôr na galinha que tá chocando. Assim que ela tirar, ela vai cuidar das angolinhas, daí. O certo é pôr na galinha, que a galinha é a melhor coisa, porque ela fica mansinha, né? Ficam perto de casa, daí. Mas é isso aí, então eu vou tocar ela dali e vou ver quantos ovos tem ali. Eu nem sei. Mas pelo jeito tem bastante. Porque sempre tem bastante, né? Ela não quer sair, não. Vamos ver se ela vai sair. Sai. Ih, essa daqui é ruim de sair, hein? Vai. Sai. Ixi. Olha, pessoal. Nossa. Olha quantos ovos. Ai, que susto. Olha. Tem muito ovo, pessoal. Nem a metade disso sai, né? É muito. Olha lá. Como ela consegue chocar. Aí o que sai é só os que tá por cima. Os que tá por baixo costumam nem sair. E eu não sei como é que tá esses ovos. Eu vou pegar e vou ver se tem embrião, como é que tá. E eu vou passar direto pra galinha. Então, eu não vou poder deixar ela chocar, né? Dá dó. Mas, pessoal, senão a gente não fica com nenhuma galinha. Então, eu vou catar os ovos dali. Sai daí. Sai. 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 Olha lá. Nossa, ela tá muito brada. Olha quantos ovos. Nossa, é bastante. Tá no lugar difícil de tirar, ó. Tem um espinho aqui. Olha ali. Bem no pé da árvore. Eu vou tirar, então. Vou tirar, mas eu morro de medo. Ai. Tem uns espinhos aqui, ó. Esse negócio aqui. Meu Deus, isso aqui é terrível, né? Pra ficar na gente. Jesus amado. Olha. É aquele coroa de Cristo que fala. E ela tá bem ali, ó. Como é que eu vou fazer pra pegar esses ovos? Olha lá. Até que ela tá no lugar bom, mas ela tem muito ovo ali, né? E acontece, pessoal, que já foi Angola. Apareceu Angola em casa com Angolinha. Nossa, que medo. Ai, que medo. Fiquei quieta. E já apareceu lá em casa Angola com as duas, três, quatro Angolinhas. E morreram tudo. Já no outro dia, mas é tudo morto aqui. Quando eu ando pelo meio do pasto, ela sai daqui só andando, né? Aí eu mais saí do morto. Vou beber uma. Vou contar a historinha. Tá bem difícil de tirar ela, não? Ai! Saiu. Pessoal, eu tive que catar todos os ovos, né? Porque vocês sabem. Se deixar, é perder tempo. Então, tem que pegar mesmo. Aí, olha o tanto que deu, pessoal. Encheu aqui, ó. Não sei. Tem um monte gelado. Tinha um monte enterrado. Não sei se ela começou a chocar agora. Olha. Eu vou levar lá e vou contar quantos que tem, tá? Depois eu falo pra vocês, né? Beleza, garrafo. Então, pessoal. Eu tô aqui, ó. Agora eu vou contar quantos ovos eu peguei lá, tá? Aí depois eu vou procurar uma galinha pra colocar, ó. Vamos contar? Eu quero ver quantos tem. Nossa, pessoal. Foi difícil porque eu tenho medo, né? Ela começa a gritar e bliscar e eu morro de medo. Mas se você deixar, pessoal, você perde tudo. Perde tudo. Porque depois ela aparece com as vangolinhas e corre tudo. E fica uma viva. Porque já aconteceu aqui. Dá dó de tirar. Mas tem que tirar. Não dá pra deixar. Tinha ovo enterrado lá. Não sei se tem embrião. Não sei se faz tempo que ela tá chocando. Os ovos tudo gelados. Eu acho que não faz tempo. Porque tem uns que tá quentinho. Mas a maioria tá tudo gelado. Aí, ó. Esse daqui tá tudo enterrado lá. Não sei. Não sei se vai dar alguma coisa. Mas eu vou pôr na galinha pra fazer um teste, né? Esse daqui deve estar até quebrado. Ou não é? Acho que não é. É manchado. Esse aqui foi os ovos que eu achei naquela angola lá que tava chocando ou querendo chocar. Mas daí eu tenho mais aqui, ó. Esse aqui dá pra vocês verem. Tá novinho. Esse aqui eu achei em outro ninho lá pra baixo. Pé de pé de manga. Lá no mato, né? E esse aqui eu achei um pouco mais aqui pra cima, mas também no mato. Olha. Olha quantos ovos. Eu vou contar agora pra ver quantos tem, tá? Pessoal, no ninho tinha 33 ovos. Agora eu não sei se vai chocar. Eu vou pôr nas minhas galinhas esparramadas pelo quintal aí que tá chocando. Aí aqui eu peguei 7. São 7 ovos novinho porque tem que deixar uns lá, senão ela abandona o ninho. Tem que deixar no mínimo 5 ovos, senão ela abandona o ninho, né? E ali, ó. Tá querendo vir atrás dos ovos. Mas esse daqui não tem nada a ver, né? Com aquela de baixo. Mas é isso aí, pessoal. Então eu vou dar uma olhada pra ver se tem embrião. Tem uns 2, 3 só que tá quentinho. Ela tá tudo gelada. Então provavelmente não tem embrião, né? Mas eu já vou passar direto na galinha pra evitar perdas, né? Porque se ela já estiver chocando há tempo, não vai perder, né? Mas eu vou dar uma olhada rápida que vê se tem algum embrião, tá? Então, pessoal, eu olhei os 33 ovos. Nenhum tem embrião, tá? Nenhum. Então, talvez ela começou a chocar hoje, né? Então eu dei sorte. Como ela deve ter deitado no ninho hoje a primeira vez, porque não tem embrião nenhum. Tá limpinho, limpinho, né? Nem sinal. Tá bem limpinho os ovos. Mas pra não correr o risco de ela já ter dormido uma noite, eu não sei como é que foi. Porque ela tava fora do ninho. Aí quando ela me viu passar, ela correu lá. Daí eu vi ela lá, né? Então quer dizer que ela tava fora. E já é de noite, né? Tá escurinho já. Aí quer dizer que ela foi dormir lá. Então agora eu vou pegar e vou repartir. Vou colocar em duas galinhas que eu tenho chocando aqui. Porque é bastante ovos, né? E daí vamos ver se vai sair alguma coisa. Mas é isso daí, pessoal. Vamos ver. Eu tô com umas angolinhas pra nascer. Mas aí tá esparramado nas galinhas também. Que são os ovos que eu catei outro dia. Eu até fiz vídeo aí. E tá bem, tá ficando de noite já aqui, ó. Tá escurecendo já. E eu até fiz vídeo aí. Coloquei no canal. Então, eu vou... Quando nascer essa galinha, eu vou mostrar pra vocês da outra angola, tá? E esses aqui eu vou colocar hoje. Esses aqui eu vou guardar, porque tá fresquinho ainda. Eu vou guardar mais uns dias. Então, pessoal. Olha onde é que tá chocando a galinha lá. Coloquei os ovos. Ela vai puxar ali pra dentro. Aqui tá de noite. Agora ela não tá enxergando, ó. Dentro de um tambor. Aqui tem muito lagarto. Daí você colocar dentro do tambor evita os lagartos, né? E aí eu vou cobrir aqui assim, né? Vou colocar por baixo dela. Porque eu tô meio de colocar esses ovos aqui. Eu repartir com duas galinhas. É só ela se ajeitar que dá certo. Ela tem muito ovo aqui. Pronto. Olha lá. Tá vendo? Esse dia nasceu um gancinho aqui. Eu tive que tirar. Que nasceu só um gancinho. Que tinha só um ovo aqui. Tá lá dentro. E agora tá chocando nas angolinhas. E tem um ovo de ganso aqui também. Que tá até mexendo lá dentro já. Mas é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreve no canal. Deixa muito like, tá? Pra animar a gente. Pra continuar fazendo vídeo aí pra vocês. Tchau. Fui. Até o próximo vídeo. E assim que sair a angolinha. Eu quero deixar pra ela mesmo cuidar, né? Então assim que sair essa angolinha. Eu aviso vocês. Tá, pessoal? Mas é isso aí. Tchau. Fui. É uma galinha açura, ó. Galinha açura. É uma galinha açura. É uma galinha açura.